Crianças da Univali participam de ações lúdicas que visam a incentivar a imaginação e também a criatividade. Neste dia 12 é comemorado o dia desses pequenos seres que geram muitas dores de cabeça aos pais, noites sem dormir e muitas preocupações, mas que em cada momento, a cada nova descoberta e a cada sorriso, nos mostra o sentimento mais puro e verdadeiro. E para comemorar esta data tão importante, fomos até uma escola ver as comemorações da Semana da Criança. Hoje é o primeiro dia da Semana da Criança e nós planejamos uma semana recheada de tarefas diferentes e começamos hoje com o Baile à Fantasia para abrir então a Semana das Crianças. E qual a importância de comemorar a Semana das Crianças, tanto a questão pedagógica quanto para os pequenos? Então, esse momento é o momento que a gente reúne as crianças de várias idades, né? E as professoras para brincar, para interagir, para dançar. E o mais importante de tudo isso é a gente resgatar a brincadeira, a imaginação da criança. A semana começa com o Baile à Fantasia, onde cada um escolhe seu personagem favorito. E uns são ainda mais criativos, fazem suas próprias fantasias. E você, está gostando da festa? Sim. O que você mais está gostando? Da festa da fantasia. E você está fantasiada do quê? De Frida. E você vem fantasiada do quê hoje? De canguru. Canguru, que legal! Você está gostando da festa? Sim. Do que você mais está gostando? De... De dançar. E você está fantasiada do quê? De homem de ferro. Você está gostando da festa? Estou. O que você mais está gostando? Ah, das músicas. E além da diversão, a festa ajuda na sociabilidade dos pequenos entre as diversas idades e nos trabalhos lúdicos. Aqueles que vão além dos livros e quadros e fazem os pequenos pensar, vivenciar e descobrir universos diferentes. O imaginário infantil, as histórias, né? Os personagens de desenhos, de filmes. E nessa semana, não basta apenas dar um presente. É nosso dever estar presente no dia a dia dos pequenos, encaminhando sempre para um bom caminho. E que esses pequeninos possam viver sempre neste mundo de conto de fadas e diversão. Onde não há medo, não há tristeza e sempre haverá um fim. Muito legal! Então fica aqui um feliz dia das crianças a todas as crianças.